Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, para quem não me conhece aí, prazer, eu sou o Rodolfo. Família, iniciando mais um vídeo no canal Put Games aí hoje, cheio de conteúdo. Vamos estar falando sobre duas linhas de sangue muito conhecidas no mundo do APBT. Vamos estar falando sobre Red Boy, Joke, Boyle, Tombstone. Esquece família, já vai se inscrevendo, já vai deixando um like para não perder nenhum conteúdo aí do canal, beleza? Mas antes eu quero agradecer a todos vocês aí, chegou a plaquinha de 100k, faz tempo já que chegou, certo? Fiquei de agradecer vocês aí, não agradeci, essa conquista aqui não é só minha, essa conquista é nossa, certo? Que Deus abençoe a cada um que compartilhou, a cada um que escreveu, a cada um que estava comentando aí no canal, beleza? Família, muito obrigado mesmo, isso daqui pertence não só ao canal Put Games, mas pertence a todos nós da família, beleza? Muito obrigado a todos, os cães agradecem, Rodolfo agradece, todos nós agradecemos aí, família. E vamos que vamos, vamos para o conteúdo, espero que todos gostem, certo? Comenta aí qual que vocês querem saber, outra linha de sangue, comenta o que vocês querem saber, beleza? Que a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês aí. Deus abençoe, fui! Família, para começar o vídeo como de lei, já quero deixar todos informados aí que não fazemos parte de Briga de Cães, não estamos fazendo apologia ou briga de cães, estamos apenas explicando um pouco sobre as linhas de sangue que contém no nosso pedigree dos cães antepassados, certo? Cães da época, que deram nome a grandes cães, que hoje contém no nosso pedigree e é muito falado e pouco conhecimento sobre eles, beleza? Então, por isso que a gente está passando, tá? Então vou deixar também na descrição escrito, se vocês quiserem acompanhar a descrição também, a leitura, beleza? Vou falando aqui, vou explicando um pouco da minha forma que eu explico, mesmo, para você estar entendendo, tá bom? Ó, linhagem Red Boy de Oco e Bolly Tombstone, tá? É importante lembrar que a linhagem de cães Red Boy de Oco e Bolly Tombstone são ambas muito, muito game, ou seja, família, muita vontade de pegar, né? Agora, ambas as linhas têm forças e fraquezas. Entretanto, quando cruzadas juntas, fizeram um Super Bulldog completo. A linha de cães Red Boy de Oco é conhecida por seu gaming, ou seja, persistência de luta até o fim da vida dele, certo? Independente que tenha que custar a vida dele. Não tem medo, não tem aquele instinto de sobrevivência natural. Vou morrer, então vou correr, certo? Então vamos lá. Seu fenomenal ar e sua super motivação e sua super movimentação, ou seja, muito pulmão e tem muito movimento. No início, os cães Red Boy de Oco ganhavam tudo no país. Entretanto, após anos e anos de emberdingo, emberdingo, perderam sua boca. E eles estavam lá por todas as longas noites, ou seja, família, depois que eles foram cruzando, cruzando, cruzando entre eles mesmo, Red Boy de Oco, Red Boy de Oco, Red Boy de Oco, eles perderam a boca, né? Mas eles estavam lá por todas as noites, certo? Ou seja, brigando lá por todas as noites, certo? Entretanto, não era o bastante ganhar e poucos foram escolhidos para o game, ou seja, para a prática do jogo lá, que seria o quadrado que eles falam, tá bom? Os cães Bolly e o Tombstone também foram mais conhecidos pelos seus games, ou seja, outros também muito conhecidos pelos games, a persistência de luta independente da sua situação física de combate, tá? Mas eram o S-3, muito bons e super rústicos e construídos como um tanque. Esses cães estavam ganhando em porcentagens elevadas, mas depois de muitos anos de emberdingo, também perderam a boca, ou seja, cruzando entre eles. Bolly e o Tombstone, Bolly e o Tombstone, Bolly e o Tombstone, Bolly e o Tombstone, certo os primeiros a tentar cinquenta por cento body tombstone versus cinquenta por cento red boy jogo foi STP que ele cruzou grande campeão Bunk vocês vão ouvir falar muito e depois a gente vai falar desse cachorro esse cachorro aqui não é o macho Bunk esse daqui é o grande campeão Bunk é outro cão com CH Sassi irmã do grande campeão Yellow você vai ouvir falar muito esse cão também do grande campeão Yellow beleza e depois a gente vai tá falando desse cachorro também aqui no canal já se inscreva para não perder o conteúdo família vou tá falando dele vou tá falando do Bunk vou tá falando de um monte de cachorro que vai aparecer aqui ó produziu assim Jed uma vez vitoriosa e STP disse que todos os cães da ninhada eram bons o senhor Hollingsworth certo vou deixar aqui escrito porque esse senhor aqui é muito conhecido na criação teve a genialidade para cruzar Hollingsworth Dolly um então essa Dolly um ou seja essa Dolly já tinha produzido alguns campeão né e ele teve a ideia de cruzar ela essa Dolly com o grande campeão Yellow Room que esse grande campeão Yellow Room Red Boy Joko beleza então Bolly Tombstone com Red Boy Joko aí esta era uma super linhada e produziu grande campeão Mayday simplesmente isso grande campeão Mayday campeã choice campeão Dragon Lady e Madonna uma vez vitoriosa esses cães foram super Bulldogs bom já tem a história do Mayday aí para vocês conhecer né que tá aí no canal quem não escutou ainda quem não viu vai lá e ver ó Tanks grande campeão Yellow Room né Soul Tarnes Canyon e Red Tide Canyon cruzaram Hollingsworth Boom ou seja esse Boom em Sassi Lady Yellow certo que era da parte do que era a C**o Bielo para produzir um de Red Kastarna uma vez e Bronson duas vezes vitorioso só o Tarnes Canyon então fizeram a cruza de Hollingsworth Dolly ou seja a Dolly de novo em CH da de fight, esse CH três vezes campeão, sempre que é CH é três vezes campeão, ou mais, ou quatro, só cinco já é grande campeão, tá bom? Para produzir CH Dragon Man, que foi perder o seu quarto como DA de game quem não viu as siglas certo? CH 1XL tudo, eu deixei tudo no vídeo de siglas e símbolos que contém no nosso pedigree tá no mundo do pitbull vocês podem olhar aí que vocês vão estar entendendo e esse DA de game esse CH Droga Aumenta foi perder o seu quarto como DA de game o que significa DA de game? Ele persistiu na luta mesmo custando a vida dele ou seja, ele foi até o fim da luta e morreu dentro do combate esses cães são muito valorizados porque é um cão de muitos games mesmo que custou a vida dele, ele não parou ou seja, não existe cão DA de game vivo, beleza? então vamos lá então Stone City Canis Stone cruzaram Aesomi Baby Rum em grande campeão buck rum certo? De novo o buck aí e dessa ninhada SCK produziu grande campeão Yellow Buck família, só nome monstro depois a gente vai estar falando sobre o Yellow Buck também beleza? então SCK é... SCKs CH Pig SCKs Blonde Fria e Tom Rafiti cruzou a cadela Red Boy Red Boy Daisy Mãe Rum em grande campeão buck rum de novo tá vendo família? então ou seja eles nesse sangue Red Boy, Red Boy, Red Boy e Tom Stone eles começaram a mesclar mesclar e só saindo com máquina só pancada para produzir Ratliff Buctus quatro vezes rum e sua irmã de ninhada Miss Leac rum ou seja produziu esse Ratliff que era quatro vezes vencedor de combate e ainda rum produziu cães campeão e grande campeão e essa Miss Leac também que produzia cães ou seja além deles produzir cachorro bom eles produziam cachorro ou que produzia cachorro bom entendeu? só para vocês entenderem aonde chegou essa 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 fama por isso que vocês conhecem tanta fama Red Boy, Joke Bolly e Tom Stone quem sabia que vem da origem Mayday é fruto disso 50% Bolly e Tom Stone 50% Red Boy, Joke já comenta aí quem não sabia ficou sabendo agora comenta também família beleza? grande campeão Mayday ó Buctus foi retirado da corrente poucas semanas após o seu quarto match e usado como cão substituto para não pagar o topo ou seja a família marquei uma briga um exemplo marquei uma briga com a Babi e aí me chegou num dia ela não estava em capacidade de lutar ou eu excedi o peso ou fiz qualquer coisa aí eu tenho a perigosa para substituir ela foi o que esse Buctus foi substituído e ele foi retirado da corrente já para substituir ou seja ele não tinha nem treinado não tinha feito nada né e para não pagar a aposta o dono pegou esse cão e falou vamos pôr ele que talvez ele vai ganhar lá ele já era campeão ou seja já tinha três vitórias né e aí ele foi para a quarta luta para ser usado como substituto certo? aí ele perdeu mas provou ser DA de game morreu lá certo família? foi retirado da corrente sem nenhum condicionamento aí ó para ser substituído ele seria Grand Champion facilmente ou seja se ele tivesse treinado ele ia virar Grand Champion corrigindo aqui família era a quinta luta do cão beleza? ele já era quatro vezes campeão Undertaker Kenes então cruzaram Misleak em seu irmão CH Búticos ou seja esse CH Búticos era irmão dessa dessa Misleak certo família? e produziu esse e produziu quem? Super Kenes 357 família Super Kenes 357 CH 357 quem que é o CH 357 Rodolfo? simplesmente o pai do Macho Bucky família 357 então ele veio dessa linhada aqui família de Misleak e seu irmão CH Búticos e produziram Super Kenes 357 tá? que em minha opinião é o melhor estude dog da linha Bucky no país Red Tide Kenes cruzaram seu cão dole tombstone chamado Crash que é Blue versus Dolly em uma cadela pura Red Boy de Oco ó lá continuando 50% Red Boy de Oco 50% body tombstone chamada de Tai Chi e assim produziu Comanche duas vezes campeão e eu estou certo que há mais cães 50% de 50% do que eu mencionei e citei somente os que recordam há também uns muitos cães 75% 25% e 25% 75% o que ele quis dizer aqui família que existem cães 50% Red Boy de Oco e 50% body tombstone até hoje que fez muito mais sucesso do que ele já tinha mencionado aqui esses cães foram só apenas uns cães que vieram dessa mescla de Red Boy de Oco e body tombstone que fez sucesso certo? ele não recorda de todos não tem como falar todos também nem pode falar porque é muitas cruzas aí aqui sem contar as que eram 75% Red Boy e 25% body tombstone ou 25% Red Boy e 75% Red Boy de Oco como aqui grande campeão Mayday que era 50% 50% certo? foi cruzado em uma cadela Red Boy de Oco ou seja se ele era 50% mais 50% foi cruzado em uma Red Boy de Oco ele vai ficar 75% Red Boy de Oco e 25% body tombstone entendeu? para produzir grande campeão no cane família ainda vamos falar sobre esse grande campeão no cane também aí beleza família? que é um cão 75% Red Boy de Oco 25% body tombstone e o CH600 e grande campeão barracuda família quem já ouviu falar do barracuda? o barracuda filho do Mayday certo? então o barracuda é 75% Red Boy de Oco 25% body tombstone certo? também foi cruzado em cadelas body tombstone para produzir Big Apple canes e campeão Heart Raunt quatro vezes certo? Procets CH Mai Mai e World Caneus Monster duas vezes vitorioso quando o grande campeão Mayday foi cruzado em SC Cabrond produziu Macho uma vez vitorioso que foi um Bulldog fenomenal e teve tudo Macho 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 foi cruzado em Red Tide Caneus Cheyami Crash versus Tarn para produzir o Open House Caneus Aesomi Buck duas vezes vencedor SC cruzou Jed uma vez com Aesomi Baby 1 e produziu o campeão Nico quatro vezes vitorioso e SC K Dixie duas vezes vitoriosa Hunter Taker Caneus cruzaram Hollingsworth World Boldenai em Miss Lear 1 para produzir o campeão Boy e campeão Saline Evolution Canyon Evolution Canyon cruzaram Marcha a Matcha Evolution Caneus cruzaram Matcha que é grande campeão Mayday versus SC K Bond em 357 ou seja essa Matcha cruzou no 357 para produzir grande campeão para produzir o campeão Macho Bucky aqui está uma vez vitorioso campeão Macho Bucky quatro vezes vitorioso e outros nove Super Bull Dogs família essas cruzas foram as melhores do Soltar Canyon SCK Undertake Canyon Super Canyon e misturou todas juntas para obter variações dessa cruza maravilhosa EK também cruzou DSCK e Angley no grande campeão Yellow Bank olha essa SCK Ugly ela é filha do grande campeão Yellow Bank versus grande campeão Pig em 357 ou seja essa Ugly também foi cruzada em 357 duas vezes para produzir Miss Super Bucky e Super Bucky Lady Bucky e Bucky Baby assim mantendo a porcentagem 50% grande campeão Bucky e 50% Red Boy Joko através da Daisy Mãe Room e ao Somme Baby Room então é isso aí família vocês viram a história da mescla das duas linhas de sangue que deu um só fenômeno só nomes que deu origem a várias linhas de sangue certo depois a gente vai estar falando desse Brass Red Boy Joko certo Trump Brass Red Boy Joko e vamos estar falando do grande campeão Buck também família dois cães que fizeram muita história aí beleza espero que todos tenham gostado do vídeo Rodolfo Pérez Suste canal Pit Games família agradeço a todos que estão aí deixe seu comentário aí se vocês sabiam que essas linhas de sangue deram origem a todos esses cães aí se vocês sabiam vamos que vamos família deixa no comentário se não sabiam ficou sabendo tamo junto compartilha para todo mundo saber família e é nóis em busca de conhecimento passar conhecimento sempre tamo junto família família Pit Bull família Pit Games Rodolfo Pérez Suste e é nóis fui canal Pit Games camerinha são Pit Bull minha vida Pit Bull minha paixão força rapidez e determinação Game Dog é alegria Top Dog e diversão meu nome é Rodolfo e faço de coração compartilha aí o vídeo e deixa o like meu irmão Cheers x e tchau